E aí galera, aqui é o Lui, e hoje eu tô aqui com o meu mouse novo, o G Pro Wireless Eu vou fazer um unboxing aqui pra vocês É o primeiro unboxing que eu tô fazendo, eu tô fazendo porque me pediram mesmo E é isso aí, mano, eu vou pegar uma faquinha aqui pra abrir esse plástico aqui Isso aqui já tá bom, toque O plástico é fininho mesmo, dá pra arrancar, toque, toque, toque Olha que caixa linda, velho, na moral, mano Substituí meu de 305, gasto pra caralho, cheio de marca Vamos ver então, velho Ó, 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 olha isso, gente, olha isso, velho Tá, pô, isso Ó, uau Velho, ele é muito bonito, mano Ele é muito mais bonito do que o outro Caralho, esse mouse é muito lindo, velho Então, esse é o G Pro Wireless Ele é muito leve Ele é... Nossa Ele é muito leve, ele é muito mais leve do que o outro, mano E a distribuição de peso também é muito melhor Olha lá O meu outro mouse, como eu tenho uma pilha embaixo O piso, o peso ele fica... O peso fica atrás, tá vendo? E esse aqui não, mano O peso é bem distribuído Se eu segurar assim, ó, ele fica direitinho Nossa, ele é muito leve, velho E ele vem com esse plásticozinho aqui Eu vou fazer o ASMR do plástico, né? Pra vocês gostam Ah, que delícia Nossa, velho Isso aqui é... Shiny as fuck Mano, olha a qualidade disso aqui, velho Meu Deus Que delícia, mano O que é esse botão aqui, velho? Eu não sei o que é isso, velho Eu espero que isso aqui não me atrapalhe Vamos ver o carregador então, mano Tem uma caixinha, ó Play to win Ó, vem com um adesivo O que é isso? Ó, adesivo do Logitech Top, eu não vou usar em lugar nenhum Porque o adesivo é uma cringe, tá ligado? Esse cabinho parece meio frágil, velho Eu vou ser bem honesto Isso aqui parece frágilzinho, mas... Isso aqui eu não vou usar até... Sei lá Eles falam que a... Que a capacidade desse mouse é bem longa Agora eu quero saber... Ah, isso aqui Aqui, top Então aqui vem os botões laterais Os botões extras Que vem só um lado, né? Os botões laterais são... Nossa, mano Deixa eu fazer o ASMR dos botões aqui, mano Pra vocês sentirem Agora o botão lateral Ele é bem parecido na questão de... Assim, deve ser o mesmo... Deve ser o mesmo switch Mas o botão, mano Ele tá num lugar tão... Tão melhor posicionado do que o outro, velho Deixa eu ver a rodinha também, mano Ó, rodinha diferente, mano Vai demorar um tempinho pra me acostumar com essa rodinha aqui, mas... Cliquezinho Não tem som Beleza Agora... Vamos plugar essa porra, mano Olha só É tipo um pendrivezão mesmo, mano Isso aqui... Pluga no cabo Assim E aí, quando você vai recarregar ele Você só puxa isso aqui E aí conecta o mouse aqui Quero ver como é que é na mão, velho Nossa Totalmente diferente Olha, ele desliza bem, viu, mano? Só saiu de falta Ele desliza bem, mano O pezinho dele é bom, mano Pessoas que nesse caso aqui estão jogando aqui, né? Não Peguei um cone uma vez na minha vida, cara Eu sou muito bom Mano, esse mouse me dá uma mira de deus, velho Para, filho da fila, mano A moral, cara Ah, eu sou muito bom Ih, com a nada Ih, com a nada de novo Não, não foi Ih, com a nada A GUNIA NÃO Why does that do you? Oh, fuck I missed the shot Fuck Oh, I'm so good Oh, my God Oh Ow Oh my god, what a psycho, holy sh... Oh my god, what a psycho, holy sh... A psycho, a psycho, a psycho, a psycho, a psycho... Eu fiz isso Ah, eu troquei a floresta O que é isso? Nossa, quase morreu Quase morreu ainda O que? Você não é um... O que? Não Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate 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 do caralho Ficou com 1 de vida Bate, bate, bate 70 30 Ah, não gostei Rolado demais Rolado demais O cara me deixou acontecer de vida Rolado demais Mano, eu tô com Binds novas Mouse novo e tu tá aí perdendo pra mim Bost do caralho Tá 5x2 pra mim Bost demais 5x4 pro cara que acabou de trocar de Binds e perdeu É, perdendo 5x2 5x4 pro cara que acabou de trocar de Binds É perdendo Eu só queria tentar, tipo, treinar Uma vez, só que não dá Porque você tá atrasado pra caralho Tô sim, oito Ah, não É, não Tá, não Não, não Tá, não Tá, não Eu que tô, velho Vai triple fucking edit, Min Triple edit Eu tô tentando fazer uns bagulho bonito, mano Tu não tem que fazer bagulho bonito, não Tem que deixar eu vencer, c****** Tchau Tchau